Então, eu tô tentando me adaptar, porque eu gostaria muito do Lupin. Não, Lupin. Mas é... Você que vai procurar a direção. Agora? Opa! Oi gente, eu sou o Ruanda Norato e eu vou fazer o Remo Lupin na websérie Marotos Uma História. O Remo pra mim é um personagem incrível por ele ser mais complexo. Ele, embora ele tenha esse filtro, né, como a gente fala, de ser um lobisomem, de sempre se reprimir, de sempre pensar duas, três vezes no que ele vai falar, o que vai fazer, ele não deixa de ser, de fato, um maroto, né, ele não deixa de ser brincalhão, de ser extrovertido, de zoar, de brincar, de dar valor aos amigos dele que fizeram tanto por ele. Minha expectativa é a melhor possível, porque eu tô quase tão um troço, né, porque eu sou o Potterhead de carteirinha, sou muito fã, muito, muito fã. Já participei de muitos fã-clubes, de Harry Potter, cosplay, tudo que a gente possa imaginar. E pra mim tá sendo gratificante fazer parte disso, estar junto de pessoas que amam fazer isso, que amam Harry Potter e que amam também cinema, teatro, arte. Isso é muito importante e é muito difícil fazer isso aqui no Brasil, principalmente agora, no momento que a gente tá passando, no momento que a gente tá vivendo. E eu acho que é isso. Pessoal, por favor, sigam a página Moro Desuma História, entrem lá no Catarse, por favor, contribuam pra websérie sair. É a história que a gente sempre quis ver. Meu Deus, todo Potterhead quis sempre ver essa história. Então ajuda a gente a fazer desse sonho uma realidade. Obrigado.